Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e eu estou empolgadíssima porque hoje eu vou mostrar pra vocês produtos que eu sempre vou recomprar eu sempre vou repor, são produtos que eu realmente gosto e que quando acabar eu com certeza vou comprar tem produtos aqui que vai durar uma vida, mas tem produtos que eu já comprei de novo e eu acho que vocês vão gostar, porque esse vídeo é meio que realmente esses produtos eu amo e vocês podem confiar tipo isso, então vamos lá que eu tô ansiosa pra gente ver como que vai ficar tudo isso eu já apliquei hidratante, agora eu vou aplicar o protetor solar e eu decidi mostrar ele aqui pra vocês, eu quase nunca mostro mas esse aqui com toda certeza, gente, sempre que acabar eu vou repor eu já testei vários protetor solar, protetores, protetores solares? será que é assim? enfim, já testei vários, esse daqui foi o melhor eu já testei o da Biorec, também é muito bom mas a textura desse aqui é ainda melhor que o da Biorec esse aqui é o Fusion Water da Isdin não sei se é assim que falo, o meu já tá tipo na metade, eu acho e ele é meio branquinho, tipo leitoso mas gente, o tanto que esse protetor é surreal de bom ele não tem cheiro assim de praia porque muitos protetores solares tem um cheiro forte ele não tem um cheiro forte ele espalha como se fosse um creme, ó e já tá espalhado, não é aquele que você fica sofrendo pra poder espalhar ele realmente parece um creminho na hora que você começa a espalhar quando ele já tá espalhado, você sente uma coisinha grudenta mas depois que ele seca, a sua pele fica, ah, parece que você passou pó fica muito aveludada, muito, muito, muito minha pele está atacadíssima, então vocês ignorem mas é isso aí, né? a gente tem que fazer o que a gente tem realmente é um produto surreal eu indico muito pra vocês, principalmente pra quem tem pele oleosa ele é feito à base de água então é incrível mesmo, mesmo, mesmo vamos agora pro primer eu trouxe dois pra mostrar pra vocês porque realmente são primers muito bons vai demorar muito os meus produtos em si, gente, eles demoram muito pra acabar tipo, a não ser que eu esteja muito viciada mas isso quase nunca acontece porque eu tô sempre gravando e quando eu tô viciada em um produto, eu uso ele pra sair e aí como eu não tô saindo, não tem como eu viciar em nada mas eu uso muitos, muitos produtos de maquiagem eu tô sempre gravando pra vocês então eles giram muito mas com certeza se acabasse eu compraria de novo que é o Blur da Louis Ansi e o Primer Glam que ele é o que tem brilho eu vou aplicar ele primeiro eu achei ele com uma pegada muito igual o da Biang, sabe? eu poderia trazer o da Biang, inclusive, pra vocês mas faz tempo que eu não uso ele mas ele é um dos meus favoritaços, assim e ele eu já comprei de novo outras vezes mas sério, esse da Louis Ansi é maravilhoso esse brilhosinho olha como ele deixa a pele bonita, tá vendo? eu amo se você gosta de uma pele mais iluminada e não gosta de passar muita maquiagem eu acho que ele deixa bonito quando eu aplico uma base rebocando ele meio que não dá muita diferença mas eu gosto porque ele cria uma película na pele, sabe? esse brilho, eu adoro eu gosto de aplicar aqui, ó olha que lindo que fica e aí, gente, minha pele tá terrível, viu? tá terrível, mas eu já me desencanei não vou ficar neurótica nela, não porque se não, minha filha, eu fico doida ó, como a pele fica eu amo que ele cria essa películazinha e aí faz com que tudo fique muito mais bonito se eu aplico só um corretivo e um pouquinho só de pop essa luminosidade continua mas se eu aplico uma coisa mais pesada ela sai, mas acho perfeita eu vou aplicar o blur só nas áreas que eu realmente vejo que precisa cara, esse blur é surreal de bom eu gosto mais dele do que outros que eu tenho da Bruna Tavares e tal pelo custo-benefício dele ser muito melhor e aí eu pego só um pouquinho é surreal o tanto que ele tampa poros e agora a gente vai pra base a base que eu sempre vou repor com toda a certeza já acabei com dois tubos dela não consigo achar de jeito nenhum pra comprar a minha cor mas é, lógico a base fluida da Louis Anson eu já falei pra vocês que essa daqui é uma das minhas bases, assim favoritas, baratinhas realmente eu sou apaixonada nessa base e assim, pra mim eu acho que não tem mais nada será que eu vou conseguir fazer o vídeo? acho que não tem mais nada tipo, realzão ó, saiu um pouquinho aqui vou tentar aplicar mas gente, sério eu sou muito apaixonada nessa base eu acho que ela tem um custo-benefício muito bom muito bom mesmo eu acho que a qualidade dela a duração é muito boa eu uso ela no meu dia a dia eu usava bastante, né? no dia a dia eu comparei ela pra vocês com a da Bruna Tavares são muito parecidas a diferença realmente são os ativos, os ingredientes que a da Bruna Tavares tem muito mais esse cuidado produtos que realmente cuidam da pele enquanto você tá de maquiagem essa daqui é só uma maquiagem eu acho que ela tem uma textura leve eu acho ela fluida eu acho que ela fica bonita eu acho que ela não pesa de todas as baratinhas que eu tenho essa daqui é uma das minhas favoritas ela não é uma base 100% mate aquela base que fica aquele aspecto de pó aquele aspecto meio pesado ela é uma base que tem um vício ela é uma base fina enfim, ela é uma base maravilhosa e agora vamos para o corretivo e esse aqui, sem sombra de dúvidas é o que eu sempre vou recomprar inclusive eu quero até comprar a versão nova pra poder testar que é o corretivo da Tracta da outra embalagem antiga eu já comprei ele umas duas vezes e essa da embalagem nova é a primeira que eu compro então eu sou apaixonada nele pra mim ele é um dos corretivos que mais tem cobertura mas ao mesmo tempo tem uma textura boa eu gosto dele porque ele não é um corretivo mate aquele corretivo seco, esturricado eu amava o da Bruna Tavares ainda amo mas eu já acho ele um pouco esturricadinho depois de ter conhecido outros eu acho ele mais esturricado e aí eu venho com a esponjinha e espalhando ele ai eu amo ele tem muita gente que não gosta muito dele por ele ter essa textura mais hidratante por ele não ser tão mate mas eu amo amo porque eu acho que não pesa ele é muito resistente não acho que ao longo do dia ele acumula, sabe? eu tô louca pra comprar o outro porque o outro eu vi que ele realmente é assim a proposta dele é ser mais hidratante mais radiante então eu vou ver se eu compro o outro pra gente poder pescar contorno, gente eu vou usar esse aqui da Bahama Mama mas assim eu não tenho um assim super favorito que eu vou comprar de novo porque contorno eu acho que é um produto que a gente consegue substituir fácil eu não tenho nenhum assim que nossa, queridíssimo acabar eu vou comprar outro não tenho então eu uso qualquer um eu peguei esse daqui que foi o primeiro que eu achei mas se vocês tiverem um contorno assim, que vocês acham incrível que eu tenho que testar me conta porque pra mim é tudo meio que igual e aí eu acabo não comprando pra blush nossa, tem vários que eu compraria com certeza muitas vezes porque eles são assim incríveis mas eu trouxe esse daqui que vocês conseguem substituir ele fácil porque ele é um pouquinho mais difícil de vocês acharem porque ele não é um blush em si ele é uma sombra mas é a sombra Ice Cream da City Girls na cor 3 gente, esse aqui eu acho que foi um dos meus primeiros blushes assim cintilantes que inclusive um dos primeiros que vocês compraram então eu tenho um xodózinho nele eu acho ele sensacional acho ele lindo mas vocês conseguem substituir ele fácil o meu já tá até acabando tá cheio de furo mas eu amo ele amo, amo, amo acho ele assim lindíssimo ó, que lindo ele não tem uma cor assim muito forte ele tem mais uma cintilância que eu acho que fica sensacional iluminador um pouco polêmico porque eu trouxe pra vocês um iluminador caro que eu compraria novamente eu iria repor ele caso ele acabasse mas assim eu espero que ele não acabe nunca porque ele é um iluminador bem caro o cookie da Benefit eu ainda estou atrás de um parecido baratinho pra gente poder substituir ele mas assim gente todos que eu tenho ele é um dos mais incríveis real não tem condições esse iluminador ele é literalmente um espelho eu gosto muito do da Uni também que eu já mostrei aqui pra vocês diversas vezes acho ele sensacional agora a gente vai selar com pó e o pó que com certeza eu iria repor caso acabasse é o pó da Boca Rosa esse daqui é um dos meus favoritos esse daqui é o Marmore 1 e meu Deus eu sou apaixonada nesse pó entre ele e o da Bruna Malheiros que eu também sempre falo com vocês eu acho que eu fico com ele ele tem uma textura muito fina ele quase não acrescenta assim cobertura ele deixa a pele bem bonita não pesa é bem fininho mesmo eu adoro aí eu aplico e vou dando batidinhas com o pincel eu tiro só o excesso do que realmente precisa cair fora agora eu vou finalizar com a Bruna e assim essa Bruna que eu vou usar eu ainda tô em fase de teste com ela mas eu tô gostando muito da atualidade então eu acho que se acabasse seria um produto que eu compraria novamente inclusive vocês pediram muito pra poder testar que é o Letfix da Letícia de Paula esse daqui é um fixador de maquiagem né e aí eu vou me afogar agora nela só esperar secar pele já tá como gente daquele jeito tô assim apaixonada e agora eu fiz a minha sobrancelha eu não mostrei pra vocês porque eu fico horas mas com certeza esse aqui é um produtinho que eu compraria de novo inclusive comprei porque o meu outra tampinha caiu e aí eu fiquei com medo de ressecar enfim não tinha como fechar aí eu fui joguei fora e comprei outro que é a pomadinha Blast Brown da Ruby Rose a minha cor é a Light sou apaixonada agora a gente vai pros olhos eu não vou fazer nada muito elaborado porque eu quero usar um produto que eu acho que a magia dele é numa coisa mais leve mais suave mas trouxe um produto que eu gosto muito que com certeza se sei lá ele caísse quebrasse inteiro eu compraria outro que eu realmente gostei muito da qualidade não acho que é um produto que vai acabar assim tão rápido eu acho que não vai acabar mas eu trouxe pra poder mostrar pra vocês que é a palhetinha Pro da Louis Ancy eu realmente me apaixonei nessa palheta gente eu acho ela muito completa acho ela muito pigmentada acho ela sensacional então peguei ela pra poder usar aqui com vocês eu vou usar só o marronzinho vou pegar essa cor aqui ó marronzinha já tenho maquiagens aqui no YouTube usando ela de uma maneira um pouquinho mais elaborada e tudo mais eu tô aqui só pra dar um um tchananã só vou dar uma leve profundidade porque eu quero que esse olho fique mais natural que o produto que eu vou aplicar ele tem essa vibe então vou esfumar só aqui de leve eu acho que essa palheta ela tem uma pigmentação sensacional eu acho ela extremamente coringa extremamente pigmentada esfuma muito bem nos outros vídeos em que eu uso ela de um jeito um pouquinho mais elaborado vocês conseguem ver mas é tipo basicamente isso perfeita fiz só um côncavozinho de leve gente eu me casaria com essa maquiagem viu é uma maquiagem que eu gosto muito de fazer quer dizer eu acho que eu não me casaria porque eu ia querer uma coisa muito mais pá né mas eu iria pra uma festa pra um casamento enfim e o produtinho que eu vou mostrar pra vocês agora eu compraria ele também caso acontecesse a mesma coisa que o da palheta quebrar perder sumir porque esse produto aqui eu nunca vi nunca literalmente nunca no mercado nacional no mercado mais baratinho dos produtos que eu geralmente trago aqui pra vocês ele realmente é um produto único eu achei que valeu muito a pena porque pro que eu uso vai durar uma vida inteira eu acho que esse aqui é o iluminador da Rihanna a cor é a Diamond Bomb eu não sei não sei qual que é a cor gente eu vou pedir pra deixar aí na descrição mas é aquele iluminador que é um branco mas ele reflete uma cor e a textura dele é surreal ele tem esse efeito molhado e de verdade eu nunca vi nenhuma marca com um produto desse assim mais acessível então eu sou apaixonada nele ó dá uma sensação de pele molhada surreal eu gosto de aplicar assim no olho inteiro e é um produto que com certeza eu compraria novamente só que ele é bem caro eu acho que eu paguei foi até um kit que eu comprei de gloss e ele acho que foi uns 180 por aí é um negocinho caro mas eu acho que o efeito dele o efeito que ele dá é muito bonito ó parece que tá molhado eu acho lindíssimo 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 e ele não acrescenta tanta cor sabe é só um brilhinho vou aplicar aqui também o nosso iluminador pra dar um brilhãozinho ele tem uma textura muito diferente também não é pó mas também não é cremoso nossa é uma textura muito diferente realmente é um produto super diferenciado vamos pra um delineado eu quero fazer um delineado fininho um delineado mais delicado vamos ver se eu consigo porque eu não consigo fazer nada delicado mas o produto que eu vou usar ele não é um delineador em si mas assim pra mim é o melhor produto que a gente tem no quesito sombra líquida eu acho que inclusive eles deveriam lançar mais cores porque a qualidade disso aqui é surreal que é a sombra multi da Playboy essa daqui é a cor preta e a cor C mas gente assim eles tem outras cores também e eu achei tão sensacional eu amo usar como delineador eu acho que fica extremamente preto ai sensacional então eu vou fazer isso aqui hoje tô usando o pincel da Macrylan o A23 pra fazer esse delineado agora eu tentava fazer um delineado bem fininho gente acho que esse é o máximo do fino que eu consigo agora me diz se eu vou conseguir fazer no outro olho não faço ideia tá vamos tentar aqui né seja o que Deus quiser vou fazer na marcação e puxando só com a pontinha do pincel vou tentar fazer aqui no cantinho meu Deus como é difícil fazer uma coisa delicada se fosse aquele delineado super grosso bem pá eu faria assim pronto agora eu vou aplicar a máscara de cílios e acho que vou aplicar cílios postiços também achei que ficou bonito o que vocês acharam? achei que ficou uma maquiagem bem simples mas bem sofisticada e aí eu vou aplicar a máscara de cílios e gente eu tô viciada nessa máscara de cílios eu acho que é um ela é uma das que deixa meus cílios assim gigantesco que é a máscara da Panvel vocês lembram que esses dias eu testei com vocês os produtinhos deles? então essa daqui é a ultralongos e aí eu vou fazer a aplicação em cima e embaixo também em cima eu não vou aplicar muito eu acho que eu vou aplicar os cílios postiços então eu vou aplicar só o necessário mesmo pra aplicar os postiços mas olha isso só uma camada muito de leve olha o efeito que ela dá surreal surreal é uma das minhas favoritas desse momento e os cílios postiços eu escolhi um que não é tão cheião não foi esse aqui da marca Kiss New York esse daqui é da coleção 3D cara esses cílios é sensacional eu recebi uma caixa deles com esses cílios com muitos cílios então assim eu acho que demora vai demorar pra poder acabar mas com toda certeza gente eu iria repor porque vale muito o tanto que eles duram tem cílios que eu acho que eu já recebi faz alguns meses e que eu uso até hoje porque você cuidando limpando ele direitinho ele dura muito esse que eu vou usar ele é o da coleção Ultra 3D e o 127 que eles tem subcoleções dentro dessa coleção 3D essa aqui é a Ultra aí eu vou dar uma cortadinha aqui nas pontas poder né não machucar nem nada eu gosto muito do conforto que esses cílios traz ai eles são muito diferentão são bem espalhados são lindos vou só encaixar pra ver se vai ficar bom olha que lindo que ele é nossa sensacional sério eu acho ele muito muito lindo muito lindo mesmo outra coisa que eu também quero indicar pra vocês que eu sempre reponho é essa mascarazinha aqui essa mascarazinha não essa cola de cílios também da RK da linha Envy essa é a Super Strong Hold muito boa eu gosto muito da da Macrylan também mas como eu tô com várias dessa daqui eu tô usando só ela muito boa gente não sai por nada eu vou lá colar finalizar tudo aqui e já volto tcharam olha o resultado final da nossa maquiagem gente tô me achando assim rica sabe porque eu acho que essas maquiagens mais clean tem muito cara de mulher rica e o último produto né que eu tenho que falar pra vocês é o batom e esse aqui gente eu sou uma pessoa assim zero ligada a batom eu quase não uso inclusive aqui com vocês eu preciso usar mais mas eu não sou muito ligada a batom mas esse aqui é o da Nina Secrets na cor vermelho vermelho pink peonia olha ele é assim maravilhoso tem esse tom de rosa mais fechado e eu sou apaixonada nele eu não gosto muito de batom rosa mas esse aqui com certeza eu compraria novamente porque eu acho ele sensacional eu acho ele muito bonito muito confortável ele e o vermelho também da marca dela com certeza são batons que se acabassem eu compraria novamente sem sombra de dúvidas porque eu realmente gosto muito da cor sabe eu acho a cor linda eu acho eles confortáveis ah eu acho sensacional e esse foi recitado a nossa maquiagem eu quero saber o que vocês acharam me conta aqui se tem um produto que você sempre repõe que você já comprou aí mais de duas vezes quer dizer mais de uma duas vezes quero saber esses aqui com certeza se acabarem eu comprarei novamente eu vou repor porque eu gosto muito da qualidade no último vídeo eu esqueci de fazer vídeo com celular e aí quase que vocês me matam então eu vou fazer agora pra vocês poderem ver como ficou tudo ó o olho iluminadora pele gente olha o efeito que esse produto dá no olho jura é surreal o efeito que esse produto dá o brilho dele sensacional espero muito que vocês tenham gostado agora eu preciso falar uma coisa pra vocês quem assistiu aqui até o final vai conseguir me ajudar que é o seguinte eu fiz esse vídeo pra vocês de produtos que eu com certeza vou repor porque eu gosto muito eu quero saber se vocês querem um vídeo desse só que a versão ao contrário produtos que eu não vou repor que eu não gostei que eu não achei nada demais se vocês quiserem muito deixa muito like vou colocar uma meta aí de 5 mil likes se tiver 5 mil likes eu volto e trago um vídeo desse versão ao contrário pra vocês então me conta muito aqui beleza? então é isso deixa seu like se inscreve seja bem-vindo ao canal e um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau